Salve galera! Beleza? Quem tá falando com vocês aqui é o Corpo para mais vídeos do canal e hoje tamo aqui de novo na obra. Até vocês podem ver aí que ontem choveu, tá tudo molhado aí e também hoje choveu tá pessoal? Então tá um dia bem nublado aí o céu não se sabe se vai chover hoje ou não choveu hoje de manhã já mas não se sabe se vai mais pra frente em chover, tá? No último episódio aí dos vídeos, vocês viram que a gente acabou fazendo o porcelanato aqui é aqui no fundo a gente fez essas cadeiras aqui no lado e deixamos bem certinho até embaixo de furasqueira, tá? Hoje a gente vai fazer essa parte aqui também fora a fora vamos ver até onde que a gente vai conseguir fazer aqui por enquanto é peça inteira, né? A primeira parte, mas depois ele corta então vamos ter que ver bem certinho o que a gente vai fazer aqui pra arrumar as peças, a gente já colocou elas aqui no lado também, já deixou os porcelanato aqui, já deixamos 3 caças, lembrando que a da caixa tem 3 peças vocês podem ver sempre tem 3, ó sem P3, nunca mais, ó essa aqui tem 2 porque a gente usou uma dela mata aqui, ó sem P3 peça que vai proporcionar, tá? a gente deixou aqui também essa daqui no lado porque esse aqui provavelmente a gente tem que utilizar também lá no final na furasqueira a gente vai utilizar ele então já deixou ele ali guardadinho que não tem problema e vamos arrumando tudo bem certinho tranquilo pessoal? até o Cristian tá vindo aí geralmente de manhã coisa assim ele vem ali e ajuda nós também porque agora como o Cristian ele tá fazendo os 30 dias lá na casa do LED acaba que ele vem aí e ajuda nós aqui na casa dele também então todo dia de manhã ele sai um pouco antes e vem aqui ajudar nós na obra dele, tá? mas então pessoal a gente vai organizando tudo já compramos mais também daqueles negocinho branco, né? esse daqui o espaçador, ó vou passar pra vocês, ó a gente comprou o da Cortag, né? a gente prefere essa marca aqui não que as outras sejam ruim mas a gente prefere usar essa o espaçador aí, ó tá aí ele mostrando pra vocês sempre a gente pega esse daí pegamos dois e deixamos bem certinho já eles, tá? a gente já pegou tudo aqui já trouxe até a luz que aqui tá bem escuro agora vocês podem ver como o dia tá bem nublado e agora tem esse padidão acaba que a luz quase não entra aqui depois, claro depois não vai entrar mais porque vai ter a laje mas por enquanto até que não tenha laje vai ficar tudo escuro aqui o quarto e um pouquinho de qualidade ainda então vamos aproveitar ela mas a gente sempre pega a luz aqui e coloca ela pra gente conseguir enxergar porque se caso precisar usar ali a maquita ou algo do tipo a gente consegue utilizar igual só pegando com a luz ali e vendo porque se não usar a luz acaba que a gente às vezes faz a marcação não vê a marcação corta mais ou corta menos do que precisa, tá? se cortar menos não tem problema e depois a gente ajeita mas o problema é se cortar mais aí a peça fica feia e estraga a peça então sempre tem que estar com visão boa, tá? a gente deve fazer uma cola daqui a pouco já vamos começar o pai tá limpando a parte aí do chão que pra quem não sabe não pode ter pó onde que tá o porcionato vai ser colocado porque a cola não gruda não tem pó nem cimento nem qualquer coisa que você fizer na construção não vai colar no pó, tá? então sempre tem que limpar tudo antes de fazer até aqui no lado agora também tudo limpinho vamos ver quando a gente vai fazer ainda esse osapique coisa assim eu não sei ainda quando a gente vai fazer mas vocês vão saber aí quando sair o vídeo provavelmente quando saiu esse vídeo aqui a gente já tenha feito a parte inteira do reboco, tá? então não sei quando vai sair esse vídeo aqui ainda porém vocês aí me falam o dia nos comentários aí que eu vou pegar e eu respondo pra vocês se eu já fiz ou não, tá? mas acompanhem também os shorts aí do YouTube acompanhem lá no Facebook no Instagram no TikTok no Kawai eu tô fazendo todos os vídeos aí pra vocês todos os dias então pega e me acompanha que geralmente lá tá mais cedo do que aqui nos vídeos, tá? os vídeos longos eles são querendo ou não eles estão mais pra frente do que estão os vídeos dos shorts aí e dos TikTok e coisa assim, tá? geralmente eles estão mais na vida real do que os vídeos aqui nos vídeos aqui eu sempre tô deixando de 10 a 15 dias pra frente os vídeos pra ter todos os dias vídeo pra vocês, tá? então aproveitem aí e vão vendo lá mas então daqui a pouco eu volto com vocês e simbora, gurizada sobrou ainda uma caixa se for ver que tem esse porcelanato aqui mais duas aqui mais dois porcelanato então depois a gente coloca eles agora a gente vai aproveitar só pra limpar e depois a gente vai lanchar já deixamos umas coisas aqui no alo, né? pra comer bem certinho e tamo aí, gurizada até agora a parte do chão aí foi feito mais uma fileira a gente começou umas 8h20 já e já finalizou uma agora foi feita lembrando que essa aqui é uma fileira de 5 porcelanato as outras aqui daqui pra lá são de 4h e depois quando chegou aqui são de 5h, tá? então acaba que vai até lá no fundo também aqui também vai começar só que com um de 30h depois vai em peça inteira e depois só ali no cantinho vai só um filetezinho e vai vindo aqui depois a gente vai fazendo o colhedor e vai finalizando todo o porcelanato aqui da casa do Christian tranquilo? então é basicamente isso que falta pra fazer só que agora a parte mais complicada é que não vamos o porcelanato nesse daqui do chão que não é que o problema que quebra o problema é colocar a peça que como que vai ser um filetezinho bem pequeno acaba que é difícil de colocar, tá? então vamos ter que ver bem certinho como que isso vai fazer e como que isso vai pensar pra fazer e depois tem a parte do colhedor que vai ter que fazer o recorte também questão de quebrar não é esse problema o problema é só a colocação mas vamos lá pessoal a mesma coisa que aconteceu aqui aqui também quem lembra dos vídeos quem acompanhou os vídeos viu que aqui também só tem só um filetezinho então acaba que às vezes quando dá um recorte bem pequeno pra colocar mas isso é normal do porcelanato não tem muito o que fazer tudo dependendo do tamanho que a pessoa for colocar o banheiro também que vai colocar o quarto o tamanho que vai fazer a casa isso influencia em que ele tem ou não só que também é aquele negócio né pessoal tipo a mesma se o arquiteto o cara que planeja fazer a obra ele faz certo do tamanho certo que ele quer pra caber a peça certa nem sempre vai funcionar porque uma coisa também que ele tem que planejar o reboco só que o problema é que quem fizer a estrutura se fizer torta a estrutura acaba que o reboco vai ficar mais grosso do que o planejado então acaba que no papel é uma coisa mas na vida real é outra então tem que se arrumando conforme consegue não tem muito o que fazer infelizmente mas isso daí é normal que aconteça não tem muito o que fazer então a gente pega e faz igual e toca ali ficha mas é isso então agora só falta suas espécies lembrando que é de 30 dá pra usar aqui a lá ou essa aqui tanto faz essa aqui eu acho que talvez a gente vai usar pro final né ou usar no é a lá na churrasqueira provavelmente esse pedação e aquele pedacinho a gente vai usar no começo da próxima fileira depois tá daí depois ainda tem essas outras peças pra colocar e a fugir que a gente tem que pegar mais uma caixa lá dentro talvez que como que são de 5 aqui só tem praticamente 4 peças então não não vai fechar a fileira inteira mas depois a gente vê bem certinho agora o caixa chegou também ainda do trabalho dele pra ajudar nós então agora não tem tanto problema assim ele pega ajuda nós aí pra fazer tudo bem certinho então se bora e tá aí o queixo tá passando a cola pra nós agora ele chegou aí tá ajudando nós aí na casa dele e o pai tá assentando as peças né a gente já colocou aqui elas lá do lado já deixou ela certinha agora estamos trazendo elas pra cá também tá lembrando que essa aqui vai ser o ouro e corte né teve ali então a gente vai encaixar ela bonitinha ali vai ficar bem só a gente cortou ela aqui tá como que foi a gente usou a lixadeira pra cortar aqui e depois só com a lixadeira a gente cortou fora tá essa aqui a peça querendo ou não ela fica mais fraquinha mas depois que assenta no chão não tem mais problema né só problema na hora de cortar e assentar ela depois se ela assentou já era não tem muito segredo não aí até mostrar pra vocês aí ó como que é quando tem esses recortes como que a gente faz pra assentar ela ó eu acho que eu não mostrei pra vocês nos outros recortes então vou mostrar isso aqui pra vocês a gente sempre usa a régua também que lembrando que as outras estão no nível então pegando com a régua a gente sabe bem certo é igual o reboco né querendo ou não não muda muita coisa só muda aqui uma peça flexível e outra é maleável né querendo ou não então tá aí ó e também acabou de estourar três vezes já os caras estouraram lá no fundo que eu falei pra vocês os caras acabaram de estourar lá aqui vocês não vão conseguir ver muito bem que o solar não tem a câmera muito grande pra vocês verem lá no fundo vão acabar de explodir três vezes já a dinamita lá no fundo a gente sente todo o impacto aqui se caso eu estiver gravando algum vídeo eu não sei se captou em algum vídeo pode ser que esteja acontecido algum vídeo e eu não vi se caso teve algum vídeo aí que acabou estourando a dinamita vocês vão ouvir um barulho bem forte parecendo um caminhão caindo algo do tipo parecendo uma lata bem forte caindo a dinamita está explodindo tá que aqui infelizmente eu não consegui gravar que eu não sabia que eles iam explodir hoje mas a gente sentiu três vezes já os estouros que eles deram lá no fundo mas daqui a pouco ah e outra coisa a gente usou também a lixadeira aqui no lado tá como a gente está sem espaço já que a gente estava usando espaço lá para cortar agora vamos ter que cortar começar a cortar aqui porque não tem outro espaço para cortar com a lixadeira mas é isso só que eu coloco com vocês e simbora até essa peça aqui a gente vai utilizar também ali depois para a continuação dela então não vai ter muita perca aqui não e não deu problema aparentemente ó pessoal tá aplicado já essa daqui do lado essa outra também está já vou mostrar para vocês agora aqui ó já está aplicadinha também e estamos levando fora a fora também a gente vai fazer vai levando ela até a churrasqueira depois vai fazendo também essa parte do quadradinho ali né que falta também fazer tem que agitar essa parte aqui também lindo ou não só que aqui tem um problema que acontece vocês podem ver que a linha ela vai seguindo né então o que acontece aqui ó pessoal ó essa primeira aqui o porcelanato que vem dali vai vir até mais ou menos até aqui entendeu depois isso aqui é na próxima linha que vai vir até aqui entendeu daí vai ter que ser os decortezinhos bem certinho pra acompanhar o desenho do piso mas como vocês já sabem isso fica até amanhã eu mostro pra vocês o próximo vídeo e até mais fui tchau até amanhã pão tchau tchau Tchau, tchau.